Salve rapaziada, vamos trazer as atualizações sobre Matheus Gonçalves pra quem tá por fora, ele foi expulso no Bavi, agrediu o jogador do Bahia num lance que já não valia mais de nada, a bola tava fora de jogo, fora de combate ele foi lá, agrediu o jogador do Bahia, foi expulso de forma corretíssima uma expulsão infantil que ele entra, depois de minutos ele acabou sendo expulso e o Bahia acabou vencendo o Vitória na Fonte Nova 2x1 e Matheus Gonçalves de certo modo prejudicou o Vitória naquela partida porque se o jogo tá 2x1, o meu time precisa vencer e eu sou expulso eu vou prejudicar todo mundo e vai ficar ainda mais difícil do Vitória, no caso conseguir buscar um empate, reverter um jogo, talvez até tentar buscar uma virada daqui a pouco a gente vai chegar em Matheus Gonçalves, que ele pediu desculpas aí nas redes sociais daqui a pouco a gente chega nele primeiro vamos trazer aqui a atualização do STJD tá aí em tela pra vocês, a matéria total tá lá na publicação do jornal O Povo mas o perfil Portal do Leão publicou aqui uma síntese, de forma bem rápida o resumão geral o STJD proíbe a presença da torcida organizada do esporte nos jogos do Leão como mandante além disso, o setor que é organizado ocupa o sul inferior deverá ficar fechado com faixas contendo mensagens de paz no lugar só pra deixar claro, pra quem está por fora de toda essa situação o esporte conseguiu um efeito suspensivo daquela punição de oito jogos como mandante seria o jogo contra o Náutico, o jogo contra o Muricy já foram cumpridos e aí em tese seriam mais seis né o jogo contra a Juazeirense na Copa do Nordeste vai ter os jogos se o esporte passar pras quartas de final da Copa do Nordeste tem jogo também na Copa do Brasil tem a Série B no Balaiu, são oito jogos ao todo de punição que o esporte já cumpriu dois, beleza só que o esporte consegue efeito suspensivo pros jogos como mandante, tá os jogos como visitante, o esporte continua sendo punido mas não é por causa do atentado contra o Fortaleza contra o ônibus da delegação do Fortaleza e sim por causa da final da Copa do Nordeste do ano passado lá no Castelão que teve as cadeiras sendo atiradas e tal e toda aquela confusão que aconteceu no Castelão e aí voltando, o esporte consegue efeito suspensivo mas o setor sul, tá claro aí pra todo mundo esse setor onde fica a torcida organizada do esporte vai ser fechado simplesmente não vai ter nenhum torcedor aqui e além disso vai ter faixas contendo mensagens de paz aí eu pergunto pra vocês qual é a efetividade dessa tomada de decisão? qual é o efeito prático disso aí? o que é que isso vai solucionar? qual é a solução que isso traz no final das contas? isso vai diminuir a violência nos estádios? ou a violência nas ruas em dias de jogos? a violência entre as organizadas? não, não muda em nada tipo assim, os marginais eles não vão olhar pras faixas de paz e falar ei, ei, ei rapaziada vamos se conscientizar aqui olha as mensagens ali de paz olha isso, a gente não pode mais praticar atos de violência não porque olha as mensagens ali de paz na faixa sul, no setor sul superior da Arena Pernambuco que tá fechada é claro que isso não vai acontecer, né? o que vai acontecer provavelmente? eles vão aqui pra cima lógico que não vai poder ter faixa não vai poder ter bateria não vai poder ter nada relacionado à torcida organizada do esporte mas eles vão estar lá muito provavelmente nesse setor aqui do sul superior até porque é um setor que também tem um valor mais acessível e que as jovens já que ficavam no sul inferior agora provavelmente vai ficar no sul superior e vai estar atrasado com a camisa que todo mundo está normalmente que é a camisa vermelho e preta do esporte então, na prática eu não consigo enxergar um grande efeito prático uma grande solução pra isso aí não como se fosse uma medida educativa não vejo nenhum efeito grande prático nisso aí não, tá? mas se alguém quiser se eu pôr a minha opinião e comentar aí não, tem um efeito prático por isso, por isso, por isso está aí aberto os comentários pra discordarem de mim, tá? não tem problema nenhum pra complementar é o seguinte no mesmo documento, o auditor afirma que nos jogos como mandante o esporte deverá manter o espaço destinado às organizadas fechado e colocar uma faixa com desejo de paz até o julgamento final do pleno do STJD que ainda não tem data pra acontecer é bom deixar bem claro que esse efeito suspensivo que o esporte conseguiu ele tem um prazo de validade que a gente não sabe até quando vai esse prazo de validade porque não tem data ainda pra acontecer o julgamento final do pleno se no julgamento der tudo favorável ao esporte show o esporte vai ser liberado ali pra ter todos os setores preenchidos e tudo certinho mas se for ruim pro esporte o esporte for punido mesmo aí volta a ter a punição e aí não vai ter nenhum torcedor em nenhum setor nem oeste, nem sul em nenhum setor da Arena Pernambuco, tá? pra complementar a punição de 8 jogos totais no mesmo despacho Felipe Belvalkia menciona que o esporte já cumpriu metade da pena de 8 jogos ou seja o auditor leva em consideração os jogos do clube como visitante também que corrige uma decisão do dia do julgamento quando a pena foi para 8 jogos apenas como mandante então em tese o esporte já cumpriu 4 eu falei que cumpriu 2 mas na prática já foram 4 com os jogos fora de casa o esporte então já cumpriu 4 jogos diante do treino Amapá, Copa do Brasil visitante Autos, Copa do Nordeste visitante Muricy, Copa do Nordeste mandante e na Autos, Copa do Nordeste mandante o recorrente já cumpriu metade da pena 4 partidas e preenche os requisitos autorizadores do presente pedido de efeito suspensivo na forma do CBJD então só pra corrigir minha própria informação que eu dei no início são 4 jogos aí que o esporte já cumpriu, tá? bom, o esporte foi intimado para se manifestar em um prazo de 3 dias e igualmente indicar os locais que ficarão fechados no estádio o Leão voltará a jogar como mandante na próxima quarta daqui a 5 dias aproximadamente quando receberá a Juazeirense na Copa do Nordeste esse é todo o complemento aí da matéria do GE créditos aí ao pessoal do GE, tá? rapaziada, agora vamos trazer aqui primeiro o que aconteceu no jogo do Bavi, né? aconteceu isso aqui, ó vou até tirar o áudio, tá? Matheus Gonçalves estava dividindo a bola aqui com o Caio Alexandre, né? pum, a bola sai acho que é Caio Alexandre aqui posso estar equivocado mas eu acho que é Caio Alexandre se não for também não vai fazer muita diferença, tá? mas já deu pra perceber aqui, ó que Matheus Gonçalves empurra e ainda dá um chute no peito do jogador do Bahia e aí naturalmente expulsão claríssima expulsão corretíssima na hora, assim foi Caio Alexandre mesmo, aí, ó Caio Alexandre mesmo, na hora expulsão infantil, cara a bola não tinha mais nenhum sentido a bola estava fora de jogo não tinha mais combate ali na partida ele foi pra cima e agrediu o jogador do Bahia agora vamos trazer o que disse Matheus Gonçalves aí na nota de esclarecimento dele sobre a expulsão Fala pessoal 12h21 da manhã em casa ainda confletindo triste com a situação que aconteceu hoje ainda tentando digerir sinto que eu agi um pouco na emoção mas eu não venho aqui me justificar simplesmente dizer que eu errei estamos sujeitos a falhas e hoje eu errei em nenhum momento eu quis prejudicar a nossa equipe ou agredir o adversário Caio Alexandre ali agir na emoção talvez porém eu sempre venho aqui trazer uma mensagem pra vocês falar algo bíblico trazer uma reflexão e eu venho aqui também não vou me esconder errei sinto que prejudiquei a equipe de alguma forma mas eu venho pedir desculpa venho me retratar já aprendi já amadureci eu tenho 10 anos de carreira profissional essa é a minha segunda expulsão mas enfim estou triste estou refletindo sem conseguir dormir e é isso vai passar vou dar a volta por cima quero muito ajudar quero muito cooperar mas enfim aconteceu e não vai acontecer mais valeu tamo junto Fala bom tá aí a nota de esclarecimento Matheus Gonçalves dois minutos depois de ter sido expulso e a torcida do Vitória não tá gostando muito não tá se você ver nas mensagens a galera tá escraxando ele nas redes sociais no Twitter no Instagram também até sem nem quem é o ADM mas bora Vitória 1899 o perfil do Vitória junto com mídias do Vitória também postaram essa publicação aí óbvio postaram a publicação é meio óbvio né no Instagram tudo que ele queria aparecer enfim a galera tá aqui expulsão foi ruim mas o resultado isso não é culpa só dele não o menino voltava no ônibus já era demitido ali mesmo a galera tá tudo aqui tá perdoado meu pastor tá com crédito você entregou o jogo ao adversário isso é imperdoável aí ó galera irmão a galera nos comentários tem uma galera que até pondera né pô a culpa não foi sua e tal mas foi errado não sei o que agora tem a galera que tá escrachando Matheus Gonçalves nas redes sociais você já viu aqui o nível dos comentários né não vou nem ler porque é coisa pesada tá mas enfim tá aí tá rapaziada ó a galera aqui tem gente falando que foi lance claramente de casa de apostas bom aí tá galera e tem outra aqui ó perfil leão morado Matheus Gonçalves chegando hoje no treino como se nada tivesse acontecido bom dia tá aí rapaziada tá aí a galera não perdoa não a galera vai pegar pesado mesmo infelizmente ou felizmente a realidade do futebol é essa daí bom abraço pra todo mundo a gente tá de volta aí mais tarde tamo junto tchau 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 tchau